Olá, professor! Eu sou a Marisa, a PCNP de Educação Especial, e hoje gostaria de conversar um pouco com você sobre tecnologia assistiva. Você já ouviu falar em tecnologia assistiva? Do que será que ela trata? Então, a tecnologia assistiva é uma regulamentação para poder eliminar todas as barreiras que as pessoas possam ter nos diferentes locais, espaços, no uso, para pessoas, por exemplo, com deficiência física de próteses, diórteses, a questão dos equipamentos que usamos, dos espaços, de como nós oferecemos acessibilidade às pessoas. E pensando nisso, eu não sei se você já ouviu falar que existe atualmente o desenho universal, uma forma de pensar os espaços para que todos possam fazer parte dele. Então, você entrando numa escola, por exemplo, se você é cadeirante, como que é feito o acesso a essa escola? Como que você consegue chegar até a biblioteca, até a quadra? Como foi pensada a escola para que uma pessoa, por exemplo, gestante, pudesse caminhar normalmente lá dentro? Ou uma pessoa com muita idade, que precisa de um apoio, ela consegue acessar todos esses espaços? Então, o desenho universal, ele é usado em várias áreas, inclusive para a educação. Então, eu me coloco dentro desse espaço e vejo todas as possibilidades que eu tenho de melhorar aquilo que eu estou fazendo, para que todos consigam participar dali equitativamente. Dentro das tecnologias assistivas, a gente tem um sistema de classificação de recursos e de serviços, que são esses que estão aí na tela, olha lá. Os elementos arquitetônicos, que são as grandes adaptações curriculares, as adaptações curriculares de grande porte. Então, qual é a acessibilidade desses prédios para receber pessoas com poucas mobilidades, né? Os elementos sociais, então, para cego, para surdo, computadores, controles, a vida independente, mobilidade, órtese, prótese, enfim. Tudo o que é necessário para que uma pessoa possa participar com equidade dentro do contexto escolar. Já que a gente está falando em contexto escolar, em tecnologia assistiva, eu gostaria de mostrar um pouquinho de como dar acesso a essas pessoas com deficiência dentro do espaço escolar. Por exemplo, quem tem deficiência física? Quando a gente pensa em deficiência física, a gente já pensa logo em cadeirante. Então, cadeirante, ela entra mais nas adaptações de grande porte, que é a questão do prédio, se tem um elevador, se tem escada, se tem uma rampa. O que que tem para que essa pessoa consiga ter acesso a todos os espaços? Mas e aquela pessoa que tem pouca mobilidade de membros superiores, que ela tem um problema nos braços e não consegue, né? Ter um movimento, por exemplo, de pinça. Então, eu coloquei essas figuras para vocês terem uma ideia, que nem quem não tem o movimento de pinça na mão, às vezes, a gente engrossando o material que ele usa, o lápis, com EVA, com algum outro tipo de material, a gente consegue com que ele consiga fixar o lápis mais firmemente na palma da mão e consegue escrever, às vezes, até de uma forma maior, com uma letra maior, mas ele tem acesso à escrita. Do lado, tem uma outra figura com uma tesoura com uma argolinha, onde a pessoa com deficiência, ela apertando essa argola, ela consegue utilizar a tesoura, ela consegue cortar o papel ou o que for que ela precise fazer. E pensando em todas as dificuldades que aparecem na escola, né? Por exemplo, a gente tem o grupo de deficiência visual. Nós temos duas possibilidades. A pessoa que já nasce com uma deficiência visual e aquela que adquire no decorrer dos anos. Por exemplo, se nosso aluno é cego, como que a gente faz para dar acesso a essas atividades que nós estamos enviando para eles? Vocês têm alguma ideia? Eu acho que a forma mais fácil nesse momento que nós estamos passando com essa pandemia, as atividades faladas em áudio, seria o melhor recurso nesse momento para estar enviando as atividades para ele e pedir para que ele grave suas respostas e envie de volta. Nesse PPT, eu deixo algumas dicas para vocês de como podem ser essas atividades, independente de ser ou não esse tempo que estamos passando agora de ensino à distância. Então, estar mandando atividades com enunciados mais curto fica mais fácil para o cego lembrar da questão e responder. São pequenas dicas que na hora do dia a dia fazem uma grande diferença. Então, para esses, é interessante você também, professor de geografia, se você tiver como, montar mapas táteis com barbante, com lixa e estar disponibilizando para ele estar pegando atividade lá na escola e tudo preparado com material que a gente brinca, material de sucata, mais lixa, barbante, cola que seca, tudo que consegue fazer um relevo e que você, passando a mão por cima, você percebe a diferença, dá para ajudá-lo a entender melhor a respeito do que você está trabalhando com ele. Outro aluno que nós temos na escola regular que tem deficiência visual é o aluno com baixa visão. Então, se esse aluno tem uma baixa visão muito grande, a gente pede para usar o Arial ou a Verdana 24 e se ele tiver muita dificuldade com o 24, com o ampliado 26. Por quê? Porque para fazer a leitura, esse aluno, ele vai ter que aproximar o papel ou o celular ou o que for do rosto. O campo de visão dele vai ficar muito reduzido. Então, para ele conseguir ter uma maior chance de aproveitamento do que ele está vendo, é interessante que se use contraste, como está aí do lado. Um contraste que funciona bastante bem para a baixa visão é o branco com o preto, ou melhor, o amarelo com o preto. Porque se você joga um amarelo, você já quebra o brilho do que você está apresentando para ele. E isso ajuda bastante. Tem alguns alunos que vão precisar de um contraste de azul marinho com amarelo para conseguir perceber aonde está o contraste e a diferença. Sempre que você tiver oportunidade, para esse aluno também, mande as atividades gravadas. Eles ganham muito tempo com isso, porque demora muito e é muito cansativo fazer essa leitura de aproximação. O aluno, ele vai saturando. E a hora que você colocar imagens nessas atividades, seria interessante que fossem imagens limpas, bem simples, sem muito traço. Porque, às vezes, nessa aproximação que ele faz, ele tem um campo tão restrito de visão que acaba não conseguindo entender muito bem o que está significando aquela imagem. Então, seria legal também a questão de estar fazendo a descrição, uma audiodescrição do que é a imagem que está contextualizando a atividade. Em relação à deficiência intelectual, nós precisamos primeiro conhecer o aluno, apesar de não ser só na deficiência intelectual. Toda e qualquer atividade que nós vamos elaborar, nós precisamos primeiro conhecer o aluno, saber o que ele já sabe a respeito daquilo e qual é o canal de aprendizagem dele. Porque cada um de nós aprende melhor de uma forma. Uns gostam de escutar, outros precisam falar, o outro precisa ler, o outro precisa fazer a atividade, o movimento o ajuda a pensar. Cada um tem uma característica individual. Mas quando a gente fala em deficiência intelectual, tem algumas características que acabam se repetindo. E uma delas é que fica muito mais fácil você trabalhar com a deficiência intelectual quando você parte de algo concreto, algo que ele já conhece, do contexto dele. E lembre-se, professor, um dos canais de entrada da aprendizagem é a partir daquilo que a gente gosta de fazer. Então, se você conhece o seu aluno, sabe do que ele gosta, comece a atividade por ali. Passa o conceito, revê o conceito, mas se você puder, insere aquilo que ele gosta para ele poder ter mais atenção naquela atividade. Vai ficar muito melhor para você e para ele. Outra coisa que chama bastante atenção são as dicas visuais. Então, se você puder colocar figuras, imagens que deem contexto ao que você está pedindo, seria muito legal. Quando você faz um enunciado para uma pessoa que tem deficiência intelectual, é muito importante dividir a tarefa em etapas, porque o tempo de concentração desses alunos geralmente é menor. Acontece a mesma coisa com os alunos com autismo. Então, dividir a mesma tarefa em várias etapas faz com que ele conclua todas as etapas e com certeza chegue quase até o final das tarefas. Procure também dar contextos da realidade do aluno. Se você sabe como ele vive, como que é a rotina dele com a escola, coloque tudo isso na atividade que você está colocando para pedir o conceito que você está pedindo para ele resolver. Em relação ao aluno com autismo, é a mesma coisa. O autismo, o importante para ele é ele ter a rotina. Então, já conversa com a família para eles estarem estabelecendo essa rotina de estudo com eles. E nas atividades deles, assim como a dos deficientes intelectuais, seria importante dividir a tarefa em pequenas sequências. E para o autismo, é muito importante a questão do estímulo visual, mas sem exagero. precisa ser alguma coisa simples e direta. E eles têm uma vantagem, porque eles têm uma memória muito boa. Então, use isso a favor do aluno. Priorize conteúdos que tenham também a referência do aluno. Do que esse aluno gosta? O que é interesse dele? Todos eles têm alguma coisa em especial que chamam mais atenção. que é o canal de entrada para ele, para o aprendizado. Procure saber disso. Geralmente, eles têm um profissional de apoio dentro da sala de aula. Converse com esse profissional de apoio. Veja quais são as características que ele observou nesse tempo que ele esteve fazendo o apoio dele dentro da sala de aula. Porque aí você vai ter dicas preciosas de como montar essas atividades para ele. Quem que é esse profissional de apoio? É aquele professor auxiliar que acompanha o aluno durante as atividades. Esse professor auxiliar, ele tem a questão da mediação que ele tem que fazer entre a atividade que você, professor, elaborou para aquele aluno. Então, ele também vai entrar em contato com a família e vai procurar fazer o apoio do aluno para que ele entenda a atividade que você está passando para ele. Só que é preciso ficar muito claro uma coisa, que o professor auxiliar, ele media, é assim como o interlocutor media como surdo, que eu vou falar daqui a pouco. Ele não é responsável em fazer adaptação curricular. porque quem é o especialista do conteúdo curricular que trabalha é o professor do componente curricular. Então, é só enviar as atividades, ter a conversa com o professor auxiliar e prever as características dos alunos para vocês conseguirem mediar esta aprendizagem. Falando um pouquinho agora de deficiência auditiva. Assim como o aluno com deficiência visual, a gente tem duas situações que são diferentes. Existe o aluno que nasce surdo e o aluno que adquire a deficiência auditiva. E são situações completamente adversas. Quando eu tenho um aluno que por algum motivo ele adquire a surdez, geralmente ele já tem alguns conceitos que ele aprende quando ele estava ouvindo, que ele vai aprendendo desde pequeno. Então, na hora de contextualizar os gestos, as frases, os conhecimentos, às vezes para ele é um pouquinho mais fácil o entendimento. Agora, se você tem um aluno que nasceu surdo, tem conceitos para ele que vai ficar muito distante do que é o mundo dele. Para fazer a mediação de tudo isso, existe para o aluno surdo na sala regular o interlocutor de libras. E essa aprendizagem desse aluno surdo é mais em cima de imagens. Ele consegue melhor entender o conceito através de imagens. Por quê? Porque em libras não existe artigo, não existe preposição. Então, a forma de falar em libras é uma forma diferente da linguagem oral. e o professor mediador faz essa transposição para o aluno, além de ajudar a contextualizar dentro da língua de sinais os contextos que estão sendo trabalhados. Existe também uma outra possibilidade que é o aluno que fez implante coclear, igual essa imagem dessa menininha aí do lado. E não é porque o aluno já adolescente ou já maiorzinho faz implante coclear que ele volta a escutar e que ele consegue entender tudo o que é acontecendo de imediato. Assim como o nenê vai aprendendo a escutar, vai aprendendo os significados do som, o aluno deficiente auditivo surdo que faz o implante coclear, ele tem que aprender o valor do som, o significado do som, o significado das palavras, das frases, ele está aprendendo novamente uma língua. Então é um processo também que demanda um pouquinho de tempo e de paciência de todos, porque ele está aprendendo junto com o som uma nova língua, uma nova forma de se comunicar. Certo? Para o aluno surdo, a gente tem a função também do interlocutor de libras, que trabalha junto com o professor regular. Nesses tempos, quando o aluno acessa o Centro de Mídias de São Paulo ou as atividades que são enviadas, o professor interlocutor de libras, ele pode estar fazendo a mediação da língua junto ao aluno. Então é muito importante que essa conversa aconteça entre o professor interlocutor e o professor regular e que também o professor regular para apoiar as atividades que estão sendo enviadas faça uso de imagens. Assim, o professor interlocutor junto com o aluno consegue fazer o contexto das atividades que estão sendo solicitadas e fica muito melhor de compreender. na escola regular nós temos esses professores que ficam dentro da sala de aula e eles fazem a mediação junto com o aluno surdo. Eu vou colocar logo abaixo um outro vídeo onde a professora interlocutor Andréia conversa com o aluno Vitor sobre o que ele assistiu e o entendimento dele sobre a aula no Centro de Mídias. Obrigada pela sua atenção e se tiver alguma dúvida por favor me contacte no e-mail marisatomazetto arroba educação ponto sp ponto gov ponto br eu vou deixar descrito aqui embaixo no link também tá? Obrigada. Olá professores eu sou Hélio PCNP de tecnologia e hoje vamos conversar sobre a tecnologia assistiva. os recursos e serviços da tecnologia assistiva tem como objetivo melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiências por exemplo cadeira de rodas bengalas e aparelhos de audição e softwares. Na educação o estado de São Paulo entregou 62 bibliotecas com equipamentos para inclusão digital para os deficientes visuais cada um recebeu um computador scanner de mesa um teclado ampliado um mouse estacionário um software de voz leitor de tela e dispositivos drive vamos conversar um pouco sobre softwares para deficientes visuais dos vox a Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou um aplicativo permitindo as pessoas cegas utilizarem um microcomputador comum esse é um programa gratuito que fala com o usuário de forma muito amigável através de síntese de voz permitindo que pessoas cegas possam utilizar o computador com independência para escrever ler ler livros ler textos jogar realizar cálculos inclusive tem a opção de inserir arquivos por exemplo caderno de alunos no formato TXT Virtual Vision a navegação é realizada por meio de um teclado comum e o som é emitido pela placa de som presente no computador nenhuma adaptação especial é necessária para que o programa funcione e possibilita a utilização do computador pelas pessoas com deficiência visual MacDaisy é um aplicativo que transforma o texto em Daisy permitindo ao aluno acesso à leitura sobre a forma de áudio e texto as escolas que tem aluno cego receberam acervo com essa mídia digital agora para os deficientes auditivos Ribenar é um aplicativo para celulares Android e iOS capaz de ajudar os deficientes visuais ele pode optar em autorizar o tradutor de libras ou de voz basta digitar o texto desejado que verá tradução em libras ou escutará a mensagem dicionário de libras é um site onde o deficiente auditivo digita a palavra desejada para ver a tradução em libras para os deficientes motores red mouse e teclado virtual red mouse é uma tecnologia voltada para as pessoas com mobilidade reduzida que estabelece que estabelece um acesso facilitado as atividades cotidianas em seu computador após a instalação o usuário precisa controlar o cursor do mouse através dos movimentos da cabeça e expressões faciais citarei algumas ferramentas que podem ajudá-los nesse tempo de pandemia com as aulas remotas lupa ela amplia parte da tela ou a tela toda para que o deficiente visual possa ver melhor as palavras as imagens em uma tela do computador skype possibilita a comunicação pela internet através de conexão de voz de vídeos e de chat Teams é um aplicativo de bate-papos e reuniões em grupo que permite o gerenciamento de diversas conversas em um único ambiente nesse momento de pandemia permite que o professor converse com seu aluno podendo utilizar outros aplicativos como o Word Online de forma compartilhada o Word Online é um processador de textos que permite a criação e edição de documentos tenda a possibilidade de compartilhar para ser editado por duas ou mais pessoas despeço-me agradecendo a todos